Olha só gente, vou falar pra vocês que o HulkBR tá botando um medinho assim na comunidade da opinião Principalmente depois que dois canais aqui conhecidos da comunidade, cara, por todo mundo Um foi hackeado e o outro simplesmente sumiu E adivinha quem que tava falando que tava por trás disso aí, cara, pois é O cara até falou que eu sou o próximo, mano, mas pô, ter medo do HulkBR é meio que piada, né Eu acho que eu só teria medo caso ele me pedisse, sei lá, cara, dinheiro emprestado Porque todo mundo sabe que esse negócio de pagar o que ele deve e fazer as coisas certas ele não é muito bom, não Em caso de tentativa de qualquer tipo de censura, o próprio HulkBR botou isso aqui no Twitter Muito obrigado a todos os youtubers por divulgar meu nome, eu gosto Então se ele gosta, né, bora falar algumas verdades Coisa que o Hulk não é muito bom em fazer não, enfim Mas antes, cara, me fala aí, já pensou editar vídeos pelo celular? Se sim, eu te recomendo absurdamente mesmo o Wondershare FilmoraGo É sério mesmo, é o melhor e mais fácil editor de vídeos pra quem usa celular Entrando aqui na Play Store, tu já baixa o aplicativo e tu já pode criar um novo projeto e conhecer o editor É muito fácil e didático de como fazer as coisas básicas, como por exemplo cortar E um monte de música também que tu pode adicionar, cara, filtros e figurinhas E ainda que na aba efeitos, cara, tu pode ver que tem um monte de efeito que tu pode usar Que com certeza mesmo vai deixar o teu vídeo mais dinâmico Tirando que eu já falei que é fácil, mano O famoso clicou, editou e já era Sabe aquele efeito de chroma aqui, cara, que todo youtuber usa? Então, agora tu vai poder fazer pelo celular, não é maneiro? Se tu tiver interesse em conhecer o Wondershare FilmoraGo, cara Clica no link da descrição no comentário fixado aí, tá bom? E se tu já usou o FilmoraGo, deixa o teu relato aí nos comentários Bora pro vídeo então? Se vocês não sabem, o canal da Central foi hackeado há pouquinhos dias atrás E foi um hackeamento que eu achei bem diferente Porque o canal da Central meio que virou um canal assim de UFC E com isso o Lion que faz parte da Central, ele fez uma publicação lá no Twitter Pedindo ajuda, sabe, falando o que que tava acontecendo E ninguém tava esperando que quem ia surgir, cara, é o HulkBR fazendo o que ele faz é melhor Que é basicamente se aproveitar Se vocês não se lembram, ele se aproveitou na época das thumbnails apelativas Também se aproveitou roubando conteúdo alheio Se aproveitou dando golpes em youtubers, pegando o canal deles e tentando vender Se aproveitou até da própria sogra, mano Se não perder agora, prepara pra sessões de strikes breves Em vídeos envolvendo a mim O cara tá literalmente fazendo ameaças no Twitter, mano Que caso o canal da Central não sumisse assim por conta do hackeamento Quem iria derrubar é ele mesmo E pra continuar com a DRT, ele na publicação do Lion Pra tentar aumentar o alcance da publicação Pro canal deles voltar mais rápido, sabe? Sei lá, cara O HulkBR falou que eu era o próximo E assim, eu achei isso muito engraçado, tá ligado? Porque eu sabia que o HulkBR não tava fazendo nada Ele não tinha poder sobre nada que tava acontecendo Eu botei ali um monte de risada, cara E perguntei se era uma ameaça Porque se fosse eu ia processar Obviamente eu tava brincando, né, cara? Mas o HulkBR é tão cagão que ele deletou o tweet Acontece que do nada assim, cara Junto disso, a gente descobriu que o canal do Detetive Youtuber Cara, tinha sumido do nada mesmo Da face da Terra Isso foi completamente aleatório, cara E foi uma coincidência que é até um pouquinho assustadora Agora sim, porque é meio raro ver dois canais conhecidos assim pela gente Sendo excluídos ou hackeados ali ao mesmo tempo Ainda mais que o último vídeo do Detetive tinha sido justamente sobre o HulkBR E o HulkBR tava postejando no Twitter E foi aí que ele começou a fingir, cara Que tava hackeando todo mundo E sim, fingindo, obviamente Porque é claro que é mentira, cara Uma pessoa como o HulkBR nunca vai ter capacidade, mano Pra fazer algo assim tão grande, sabe? Pelo amor de Deus Parece que mais alguém perdeu o canal Detetive deletado com sucesso Isso que dá a falar mentiras na internet Vou até o fim pra provar a estupidez De vocês mexerem com a pessoa errada Isso é apenas o início Cara, é um vingador, mano Tudo bem que vingador que fugiu da escola Mas dá bem pra entender que, tipo Ele quer dizer que ele tá por trás disso, sabe? E claro, se tu for pensar Realmente ele tem uma grande motivação Pra acabar com todos os canais de comentário Porque sempre que ele faz alguma coisa errada Quem vai lá e expõe ele é a gente, sabe? A gente tá sempre cobrando Quando ele começou a roubar canais E depois tentar vender Cara, quem descobriu foi Detetive E depois um monte de gente fez vídeo E então, pô Se a gente não tivesse feito isso Certamente ele estaria roubando Um monte de gente até agora, sabe? Então, certamente A gente dá um prejuízo bem grande, né? Mas agora Será que é realmente possível ele fazer isso? Ele começou a mostrar a grandeza Assim, todo o saldo que ele tem Olha só 3 milhões de euros, mano O cara tá cheio de dinheiro Mas eu diria que o Hulk Barry Tá conhecendo o Especionar Elemento, hein? E mesmo se não for o Especionar Elemento Cara, se ele tiver todo esse dinheiro mesmo Eu acho que dinheiro que vem fácil Vai fácil Gastando o que o Utopia, o Lion E a panelinha de opinião ganha no ano Boa noite O cara quer mostrar que tem dinheiro Olha que bonito, mano Realmente eu acho que esses copos aí Deve ser uma careza, assim Sem limite Isso só mostra como ele é dissimulado, sabe? Mas eu fiquei pensando Cara, será que realmente Tanto dinheiro assim, cara? Um monte de dinheiro Pode fazer algo com o YouTube? Tipo, dinheiro ou contato Faz realmente canais serem hackeados Ou sumirem do nada? Pensando só de forma lógica, cara Eu diria que não Porque pensa comigo Se o Felipe Neto, por exemplo Ou vários outros influenciadores Caras gigantescos, assim Tem um monte de inimigos Vocês acham mesmo que esses canais aí, cara Estariam no ar Caso, tipo, tivesse um jeito De pular o YouTube E derrubar esses canais? Mesmo que se tivesse um jeito Diria que o HulkBR com certeza Não é a pessoa mais inteligente Que a gente conhece Tipo, ele não saberia Como fazer isso, tá ligado? Eu acho que não demorou um dia E aí o canal da Central O cara voltou ao normal, sabe? Eles conseguiram recuperar o login Tudo mais E daí o Lion postou isso aqui, cara Comemorando E o HulkBR respondeu o seguinte Boa campeão Fazia um passada com sucesso Agora prepara pros strikes Seu amiguito detetive já foi Obviamente, mais uma vez ali, cara Querendo atenção, sabe? Querendo dizer que foi ele Que fez isso aí tudo Ai, seu amigo detetive já foi Sei lá o quê Mas foi aí que eu queria tirar limpo, sabe? O que que aconteceu com o canal do detetive? Porque quando um canal é hackeado O cara geralmente vira algo de criptomoeda Ou alguma coisa assim Pra render pro hacker, sabe? Mas o canal do detetive Simplesmente desapareceu E não foi por strike manual Então é realmente estranho A mensagem que aparece Quando a gente entra no canal do detetive Agora, pessoal É que simplesmente a página Tá indisponível E que é pra gente pesquisar outra coisa Mas o que aparecia antes É que essa conta aqui Foi encerrada Por violar os termos de serviço do Google Ou seja Algo completamente diferente De todos os hackeamentos Que a gente já viu antes, sabe? E o motivo É que provavelmente, mano Não O canal do detetive Não foi hackeado Mesmo que o que aconteceu Com o canal da Central Foi bem estranho, sabe? Transformar um canal Num canal da UFC Assim, cara Quando tu entrava nas lives Ainda assim Eles estavam divulgando O link de criptomoeda Ou seja É meio que padrão Como sempre é hackeado, sabe? E como o canal do detetive O suporte do YouTube Já tava trabalhando Pra recuperar Eu fiquei muito curioso Pra saber mais, sabe? E acontece que eu tenho Alguns contatos De algumas pessoas Que trabalham no YouTube Então eu fiz algumas perguntas E não Eles não podiam me falar Nada muito específico Mas daí Eu fiz a tal pergunta Cara Quem tá hackeando E fazendo tudo isso É realmente o HulkBR? A resposta, mano É muito óbvio Cara É óbvio que não Não foi o HulkBR Cara que fez nada disso Aparentemente No caso do detetive Cara, foi só um problema Com o Google lá Sabe? Que causou um grande problema Na conta dele E sei lá É só isso Na verdade o HulkBR Tá fazendo o que eu falei Que ele fazia melhor Basicamente se aproveitar De uma situação Esses youtubers Modinhas de opinião Tem que respeitar Era 2013 Monark Venom 2015 Autêntica e Resende 2017 Eu minguado e prosido Vocês tem que aprender muito Tudo que eu conquistei Não foi através De mentira por vocês Não E sei lá, mano É muito difícil de ler O cara escreve muito errado Mas o que ele quer falar, cara É que tudo que ele conquistou Foi por conta do trabalho dele E tudo mais E isso me deixa um pouquinho Com vergonha alheia, sabe? Porque toda a vida dele, mano Ele subiu nas costas Do minguado lá E quando o minguado Basicamente não quis mais carregar ele Ele começou a fazer Um monte de vídeo estranho E daí absurdamente apelativo E quando isso não deu mais certo Ele começou a roubar canais Essa é a tua história? Foi isso que tu conquistou na internet? Ninguém tem medo de ti Ninguém tem respeito Ninguém liga As pessoas só batem palma pra ti Porque é engraçado Ver o esquizofrênico dançando Tá ligado? No fim, agora Todo mundo vai perceber Cara, que é só mais uma loucura E mentira da tua cabeça Eu fico pensando O que o minguado Pensa O que todos os amigos dele Antigamente Quando ele gravava com o pessoal Que era muito grande O que que eles pensam Hoje em dia Vendo tudo que aconteceu Com o Hulk, sabe? Parece uma distopia, mano Que não tem fim E vai piorando a cada segundo E hoje em dia Dá pra ver que Ele enlouqueceu completamente Se eu fiz um vídeo, cara Há um ano e meio Lá atrás Falando que o Hulk BR Tinha enlouquecido Agora é simplesmente Um fato, sabe? Não é lúdico O Hulk BR tá maluco, cara Acabou O cérebro dele derreteu Eu espero muito mesmo Que o detetive, cara Recupere o canal dele De verdade Foram muitos anos de trabalho Cara, é um trabalho Realmente que tem credibilidade Com certeza mesmo Eu vou divulgar E vou até em algum lugar Aí, tá bom? Hulk BR Eu te desejo Tudo de bom O Hulk BR